A prefeita Margarida Salomão abriu a agenda de trabalhos desta terça-feira com uma visita à Biblioteca Municipal Murilo Mendes, sendo a mais antiga instituição cultural em funcionamento em Juiz de Fora. Margarida conheceu as instalações da biblioteca gerida pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje, a Funalfa, e defendeu a importância de rever o conceito atual do equipamento, promovendo sua adequação às demandas da atualidade. Temos uma nova proposta para aqui, como um lugar de encontro, como um lugar de estudo, como um lugar de entrevista das pessoas com autores que venham lançar seus livros, suas obras, seus poemas, suas produções culturais aqui em Juiz de Fora. Então, nessa perspectiva, eu vejo muito potencial nesse lugar e eu estou certa de que nós faremos uma reabertura em grande estilo, proximamente. A diretora-geral da Funalfa, Gianni Elisa Salles de Almeida, também defendeu a necessidade de atualização da Biblioteca Municipal, que é uma referência para estudantes, pesquisadores e concurseiros. Ela afirma que, a partir dos apontamentos da prefeita, serão iniciados estudos para viabilizar o projeto. A ideia é a gente, então, criar um novo conceito de uso de fruição da Biblioteca Municipal Marilu Mendes. Esse ano a biblioteca completa 125 anos, no final do ano, então acreditamos que seja um presente interessante para a biblioteca, para a cidade, que a gente tenha a possibilidade de pensar outras formas de uso e de fruição da Biblioteca Municipal Marilu Mendes. Enquanto aguarda o processo de atualização, a Biblioteca Municipal Marilu Mendes permanece aberta ao público, oferecendo diversos serviços inteiramente gratuitos. A unidade está instalada no Complexo Mascarenhas, na Praça Antônio Carlos, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã às 5h45 da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto